Meus amigos, mano, começando mais um vídeo hoje. Aqui, velho, no canal do Lada Hornet, rapaziada, velho. Hoje a gente vai partir agora pra um evento de drift, mano, na Drift Show. E eu estou convocado pra correr, mano, nesse evento. Tô muito feliz, tô muito empolgado. E, velho, eu vou explicar tudo pra vocês diante do caminho, tá ligado? Porque foi tudo uma correria. Tem muita coisa nessa viagem que eu tenho que contar pra vocês. Primeiramente, eu aluguei um carro, mano. Quero mostrar esse carro pra vocês. É um carro de sete lugares, que é aquele carro ali. Você fala, Leo, você tem um Camaro, você tem um Jaguar, você tem vários carros e você aluga um carro ainda pra viajar? Sim, rapaziada, foi preciso. O Renato, mano, ele tá indo de van até pra caber toda a rapaziada que vai junto. Porque, mano, quando se trata de drift, eu gosto que vai minha família inteira, tá ligado? Me assistir correr. Então, mano, chamei todo mundo, aluguei um carro que caiba todo mundo. E vamos partir, mano, que hoje a corrida vai ser lá em registro. E, mano, tem muito treino, tem uma viagem imensa pela frente. E tem uma pessoa em especial que eu convidei pra assistir os campeonatos de drift comigo, que é a Nath. E ela tá indo também. E esse aqui é o carro, mãe. Tá feliz? Oi, filho. Tudo bom? Mais um campeonato de drift. Tá aí. Muito feliz. E agora, né, vai, hein? E que carro é esse? Você que foi lá buscar o carro alugado. Nós alugamos um carro pra minha família toda, todo mundo. Vai todo mundo? Vai todo mundo. Foi você. Que carro que é esse aqui? Ele se chama Espinho. Espinho? Alô, que é uma espinha? Agora tem a... Espinho, friend, pai. E aí, pai, beleza? E aí, Leozão? Vamos no campeonato? Não, na hora. Meus amigos do senhor, Jesus. Oi, Tita Macaco. Tá na boa? Tá de boinha. Você viu esse carro? Nossa, é top, hein? Eu quero dar uma dirigida nele. Eu já vou mostrar o carro pra vocês, rapaziada. Aí, mano, vamos ir. Já é quatro e pouco. Fique pera de filme, né? É, mano. Tipo, um carrão e tudo mais. Você tem que comprar um trailer, mano. Já precisa um trailer pra família. Nossa. Uma van pra família, mano. Uma vanzona, né? É, que você chama aquele negócio lá, Marcio? Como você falou, na viagem? Motorhome. Motorhome, nossa. Aí, motorhome pra todo mundo aí. Vai ficar legal, hein? Aí, já faz a Nina pilotar o fogãozinho. Nossa, eu preciso comida, né? Você só coloca o senhor em colina. Nossa, Renato. Porque eu quero isso também. Você quer nosso motorhome? Então, é isso, Léo. Nós se encontramos lá. Fechou, né? Você vai correr com o seu Z? Ah, vou correr com o meu Z. Mano, parece que ele preparou um carro surpresa pra você lá. É, então, mano. Rapaziada, esse vídeo, eu juro, mano. Além do carro alugado, tem carro... Mano, surpresa. E, mano, viagem, tudo junto. E eu quero gravar tudo pra vocês. Então, mano, partiu. Rapaziada, bom pra viagem. Valeu, neguinho. Vai se ver lá. Let's go, bora. Bom, rapaziada, é o seguinte. Vamos ver o porta-malas desse carro. Como chama ele mesmo? Spin. 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 Ô, rapaziada. Mãe do céu. Olha esse porta-malas. Você viu o tamanho disso? Não, não é possível. Eu falei que chama porta-luva. Não. Olha o tamanzinho desse porta-malas. Não cabe cabendo nem minha mochila. Não cabe nada. Não cabe desmantelar em divã, rapaziada. Vou mostrar a banda de vocês ainda. E eles estão levando a minha roupa de piloto, meu capacete, tudo. Vamos ver. Cuidado. Vai fechar. Mas tem muito lugar, tá ligado? Mas espaço no porta-malas não tem nada. E aqui está a Nath. Como eu falei, ela vai ir junto no campeonato. Você prometeu aí e cumpriu, né? Verdade. Eu falei que sempre que tiver campeonato eu ia chamar você. Então eu chamei e aluguei até um carro pra caber a família inteira e caber você ser junto. Você viu? É, você viu mesmo. É uma roupa que você me deu. Verdade. Eu que dei essa roupa pra você quando eu tava lá em balneário e tudo mais. Aham. Nossa. Nossa, eu tô muito empolgado agora. Vamos dar todo mundo torcendo por você lá, como sempre. E agora tem carro surpresa, hein? Falar uma coisa pra você. Gente, eu não vou correr com o meu 350Z. Eu vou correr com outro carro. E, mano, vocês vão ver, véi. É um carro nervoso e vocês vão gostar, véi. Nath, vamos nessa, então? Vamos. Eu já vou falando. Eu quero dirigir esse carro e falar um pouquinho mais desse carro. Eu quero mostrar o carro e tudo mais. Meu Deus do céu, véi. Que carro. Mano, que carro lindo. O bom que ele é espaçoso. Porque, né, como todo mundo aí atrás, ó, mano, tem espaço até lá atrászão, ó. Esse banco deita e tudo mais. Verdade. E aí, Tita? Gostei. Top, né? Tá com saudade da Valentina? Ela vai estar por lá? Eu mandei mensagem pra ela agora. Falei se vai... Não, mandei pra eles um tempinho já. Aham. Mas eu perguntei se ela ia. Ela e o Juninho. Ela falou... Ele falou que isso, vamos ver. Top. Eu falei que saudade, que saudade dele. Não, vamos partir. Nós vai... Nós vai reencontrar vários amigos. Mano, sem mais enrolação. E partiu, mano. Que eu tô muito ansioso pra essa viagem. Bom, rapaziada. Aqui está a chave do carro, mano. Nossa, tô ansioso pra esse carro aqui, de verdade. Que ano que ele é, mãe? Eu deixei minha mãe indo buscar ele. É um ano do ano, hein? Não sei, não. É carro. Não, ainda bem que minha mãe sabe das coisas que ela alugou. Mano, eu falei pra minha mãe só pegar um carro grande pra todo mundo caber. Ela pegou esse carro aqui. Vamos ver se é top. A luz da injeção tá acesa, meu Deus do céu. Vai parar esse carro. Ah, pô, desligou. Ele já apagou. Misericórdia. Vai parando no meio da rua. Olha que legal, mano. Será que ele é forte? Eu já quero ver se ele é forte e se ele corre pra caralho. Mano, nervoso. Estou olhando o carro, painel, os botão. Mano, vamos pegar a estrada. Mano, eu tô muito ansioso, rapaziada. De verdade mesmo. Deixa eu ver um pouquinho desse carro. Mãe do céu. Eu já fusei tudo também. O que que tem de bom que você viu? Tem buzina? Tem buzininha. Nossa, quase que não funcionou. E o Bluetooth? Como que funciona o Bluetooth pra tocar aqui? É só encaixar aqui. Toca a mandela. Encaixar onde? Aqui? Não tem Bluetooth, não? Vamos ver se é só cargar a mandela, não. Tá bom? Que delícia. Você é uma safada, meu. Eita. Bom, rapaziada, coloquei no mandalão aqui. Agora, mano, só partir. Nossa, eu vou até dar uma desligada, porque no último vídeo que eu comprei o bagulho da R-Rap deu o direito autorais no meu vídeo. Tô perdendo todos os cantores de funk que eu toco aqui no carro. Começa. Bom, rapaziada, já estamos aqui na rodovia, na estrada. Aqui em Londrina se chama 10 de dezembro. Então não é rodovia, né? Não é rodovia. Ainda não, mas já estamos no caminho, já. Mano, já coloquei aqui no Waze, rapaziada. É, eu tirei do CarPlay porque, não sei, eu desconectou o carro, tava lá. Já tá reportado à frente. Hein, mas tava falando certinho. Mano, vamos seguir viagem. E esse carro aqui, pelo que eu vi, ele é meio forte, tá ligado? Tipo, por ele ser um carro pesado, ele é tipo, anda bem. Só que, pai, sabe o que eu senti? Que ele vai gastar um monte de gasolina se quiser desligir. Que ele fica tomando todo o seu dinheirinho. Vai levar todo o meu dinheirinho embora. Adorezinho de boa. Mano, de verdade, velho. Esse carro aqui, eu curti, de verdade. E aí atrás é confortável? Como que é? É bom, hein? É um carro familiar, né? Vai dormindo aqui, ó. Felipe, como você tá aí? Sumiu, Felipe? Deitado. Deitado. Deitado? O Felipe tá foda. Não, aí, aí, é top, hein? É, é. Caramba. O Felipe tá em Bernonja. Mostra ele aí, mãe. Eu não consigo. Ó, peguei aqui. Nem dá pra ver o Felipe. Olha, Felipe, aparece aí. Nossa, que não se faz. Vem aqui atrás. Tem que ser ar-condicionado aí no carro? Aí atrás, como que tá? Vem, tá mó geladão aqui. Verdade, tá vindo direto aqui. Tá mó gelada até demais. É verdade, verdade. Meus amigos, seu. Mas é massa que a mulher. Mano, vamos partir. A gente tá marcado pra chegar lá, mais ou menos, 11h45. Agora são exatamente 4h56. Então, mano, tem uma longa viagem pela frente. Eu vou começar dirigindo. Aí tem a primeira parada pra gente comer, que eu tô com fome. Verdade, verdade. Manhã de fome aqui nesse carro. Vamos comer. Meu Deus. Eu também. Aí depois eu já vou passar o carro pro pai e eu vou dormindo. Porque amanhã de manhã... Sabe que horas começa o treino? Meio dia. Meio dia começa o treino e a gente vai chegar 11h45, ou seja, estamos saindo tipo no tempo limite, tá ligado? Verdade. A gente tem que ir, comer e ir rápido, senão a gente vai chegar atrasado e já vou perder os treinos no começo do dia. Verdade, verdade. Mas mano, tá tudo top. Peguei o carro, esse espinho aqui, mais tua família mesmo. Mano, vai ser uma viagem nervosa. Acompanha aí, rapaziada. Tá indo todo mundo. Tá reportado na frente. Essa mãe tá avisando. É, 50 agora? É, tá indo o Renan, eu acho que o Renan tá indo de van. E o Renan também alugou uma outra van pra ir com os meninos. E tá indo geral, tá ligado? Eu acho que o Thiago e o Boquinha não vão ir dessa vez. Eu acho que o Gui vai vir amanhã só pro campeonato, não vai pro treino. Então mano, vai tipo, é um campeonato da hora. Só que de verdade, rapaziada, gasta um dinheiro, tá ligado? Quem vai, gasta um dinheiro com a viagem, gasta dinheiro com o hotel. É, move todo mundo, a família inteira tá indo. É, é. Então tipo assim, eu fico muito feliz quando minha família vai. Então foi por isso que eu aluguei o carro, tá ligado? Eu aluguei mais o carro, tipo, pra família poder vir. E como eu falei, ainda bem que eu aluguei, porque a Nasha também consegue vir, que eu tinha convidado ela. Desde a outra vez, né, Nath? Não esqueceu, pelo menos, né? Não. Já me incluiu junto na viagem. Já, já tá viagem de... É, tá de jeito nenhum. Já tá preparada. Vamos fazer uma torcida preparada pro Léo, entendeu? Vamos, vamos. Vai ensaiar. E eu também! E eu também! Me dá um L! Me dá um E! Me dá um O! Léo! Tchau! 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 Mano, tipo, top demais, tô muito feliz, porque até com vergonha. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Vamos começar a nossa viagem, então. Vamos ver quanto esse carro vai beber, que eu tô vendo ali que o tanque tá cheio. Vamos ver se ele vai chegar com o tanque só, se vai ter que parar pra passear e tudo mais. Partiu, mano! Vamos fazer aquele mega videoclipzão, vamos curtir a viagem, porque, velho, tá apenas começando. E, mano, vocês vão curtir demais o que é por vir, porque tem um carro, mano, surpresa, que eu vou correr lá, que vai ser magnífico, mano. Lá dá. Porque eu não gostava do carro. Eu tô querendo um beijinho. Então agora vai ser, tipo assim... Um mel de suspense. Tipo assim, não é o meu, sabe? O meu tá fazendo projeto um J e tudo mais. Não, 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 não. É outro carro que eu vou correr. Mas então é isso, rapaziada. Em 3, 2, 1, segura, mano. Um mega videoclipzão que eu preparei pra vocês. Um mega videoclipzão que eu vou correr. Um mega videoclipzão que eu vou correr. I'm reaching out for the easy high. Please fortify the strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Well, rapaziada, seguinte. Vou ter aqui o videoclipzão pra vocês. Mano, porque eu não quero ver. Eu acho que está dormindo. Olha o que está atrás. Me liga. E eu só vou fazer um negócio. Acorda? Bom dia! Ninguém acordou? Bom dia! Está de dia já. Oi! A Leticia não acordou não. Ai! Acordou? Acordou? Está todo mundo acordado? A Leticia não. Vou jogar água na cabeça da Leticia se não acordar. E aí rapaziada? Já ficou de dia mano. Estamos viajando já. Esse bicho que está frio pra caralho. Está frio. Misericórdia. A gente já não deu alguns KM já. A van dos meninos está lá na frente. E aí mãe, o que você achou da viagem? O que você achou do carro? Não, o carro é perfeito. Gostoso? Gostou? Mas eu tenho que dirigir um pouquinho né? Você quer dirigir um pouco? Claro. Pode dirigir. Nath, o que você achou? Legal. Ela está aproveitando muito. Está gostando muito? Está dormindo bastante? Tentei, mãe. O que? Você tentou? Não deu muito não? Não. Só um pouquinho? Acabado de começar a dormir. Estava sonhando. Ai que deles. Aí você freou. Minha cabeça foi assim. O que eu mais quero é chegar aí. A gente fumou na igreja. Igual aquele ali ó. Vixe Maria. Olha o tanto fumaça que faz. Delis. Mas bom rapaziada. Vamos seguir viagem mano. Voltando ao videoclipe. E mano, estou em busca da primeira parada ainda. Estou morrendo de fome velho. Já ficou de dia. E eu percebi que esse carro aqui vai me dar prejuízo para caramba. Porque mano, já foi alguns. Mas eu tenho que frear por causa de quebrar a mola. O que foi? Você vai dormir de novo? A gente tem que se eu não acordar. Não, você não acorda. Eu tenho que frear por causa de quebrar a mola. Nossa, ali está a mais folgada. Ela é a mais folgada. Olha isso aqui rapaziada. Mano, ela é muito folgada velho. Sério. Não pode dormir desse jeito no banco inteiro. Você é louco. Mano, vamos partir. Vamos seguir viagem. Os meninos davantam lá na frente. Estou seguindo eles. O Waze aqui mano, está falando que a gente vai chegar daqui 5 horas e 26 minutos. E mano, vamos partir aí que eu estou ansioso de verdade. Bom, rapaziada. Mano, eu descobri que dentro do carro tinha um pizza velho. Tinha pizza. Então, eu não vou precisar mais chegar no posto para comer. Eu vou parar de dirigir e eu vou comer. Ai rapaziada. Mano, que preguiça. Eu estava me dando porque eu não dormi nada essa noite. Esse carro aqui de verdade mano, é nervosíssimo. Sete lugar. Vamos ver meu irmão aqui atrás. Olha meu irmão deitado. Não dá para ver nada. Oi Felipe. Oi Felipe. O dia só do carro e tudo mais, a viagem. Olha Letícia. A Letícia vai parar. Cheio. Eita. Cheio. Com bela de pizza. Bom dia. Olha como acorda. Olha. É só assim que acorda uma gordinha. Acordou? É que você é a gordinha. Essa é a gordinha. Ô Felipe. Deixa eu ir com você aí atrás aí. Não tem espaço não. Tem sim. Vai. Deixa eu ir com um pouquinho. Olha. Tá muito boa velho. É melhor que ter parado para comer. Olha. Olha. Olha essa pizza aqui. Você fez um pouco de nada. Eu falei. Eu falei. Você que não escutou. Você estava com sono último. Eu falei sim. Eu falei sim. Olha. Felipe. Deixa eu ir aí. Um pouquinho. Dirigi. Vai lá um pouquinho lá na frente. Vai dirigir Felipe. Olha todo mundo se alimentando. Vocês saem com fome? Aham. Eu falei que tinha pizza. Fala não. Falei sim. Não tava delícia. Vai. Tem que dobrar aqui. Bom rapaziada. Vamos aqui para trás agora. Deixa eu ver. Mas como coloca o pé aqui? Não. Futa piado. Olha aqui. Ei. Como que que cabe? Agora eu entendi. Porque nem você ficou assim. De ladinho. Porque não cabe. Tem que ficar de assim ó. Ei. Ta um travesseiro. Nossa. Bravíssimo. Mano. De verdade. Eu vou deitar aqui atrás. Coloca aí Tita. Posso soltar. Nossa mano. Olha aqui que delas. Nossa mano. Eu vou ir muito top. Aqui ó. Vai pai. Agora aproveita o carro. O carro é seu. Eu gostei da ir atrás. Mano. Olha aqui. Nossa. Tá nervoso aqui atrás. Aqui na frente tem um monte de coisa para comer hoje. Mano. Aqui atrás. Parece que eu tomo uma van. É muito grande esse negócio aqui. E eu acho que o único problema. De se tivesse vindo mais uma pessoa. Tipo. Coronado safado. Que ele não pôde vir. É. Nem acabei. Porque. Como que vai aqui atrás. Não cabe um pé ó. O bom que agora assim. Eu consegui descansar. Vou dormir. Aqui. Boa pizza senhor. Olha que boa. Boa pizza. Meu Deus. Você estava com fome. Falei para você. Acho que a gente vai ter que parar no posto comer ainda. É. 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 Muito bom dia rapaziada. Mano. Agora são. 10h50 já. Velho. A gente está. Numa estrada. De verdade. Horrível. Horrível. Eu estou quase desimitando aqui. De verdade gente. Não sei o que está acontecendo. Nossa mãe. Não sei. Eu estou desimitando. Nem eu. Não está chegando nunca. Não. Não chega esse lugar. E. Meu amigo não sai desse lugar. E essa estrada não sai daqui. Então o comecinho dela estava até legal. Porque é verde. É bonito. E é legal. Só que mano. Estava começando a me dar um enjoo. Eu já não sei por quem eu vou comentando. Meu irmão. Fala. Minha irmã. Sai fora. É porque tem muita curva. É que é todo mundo enjoado. Nossa senhora. Aqueles dois pesados de pizza que eu comi. Deu ruim. Está chovendo. Que legal. Meu pai falou que é bom pegar essa estrada aqui. E eu. Eu gostei mano daqui. Só ele. Eu não estou aguentando aqui. Na hora que sair daqui eu juro que eu vou parar para parar com ele. Nossa. A nossa dorme gostosinha ali ó. Quer uma sacolinha? Quer uma sacolinha? Não. Eu quero acabar essa estrada. Essa longa estrada da vida. Ai meu Deus do céu. Rapaziada. É sério. Estou enjooado. Acho que foi aquelas duas pizzonas que eu comi de madrugada. Meu Deus do céu. Tomara que faça logo essa estrada. Meu pai amado. Eu acordei. De quatro minutos. Isso Léo. Vai demorar. Por que? Olha o tamanho. Meu Deus. É muito grande. Acabou. Ah sério? Sério. Olha logo aqui ó. Misericórdia. Ah não. Não. Ah não. Meu Deus vai chegar. Será que os moleques vêm pelo mesmo lugar que a gente? Ou será que eles pegam outro caminho? É possível velho. Porque a van nem passa aqui. E o busque tem daqui? Eu acho que o pai pegou o caminho errado hein mãe. Mas será que vai dar no mesmo lugar? Tomara né? Porque nós já estamos andando quase uma hora e não acaba. Com certeza. A gente deveria ter vindo de Tarzan aqui. Só para ver. Eu trouxe pó. Cara. Misericórdia. Olha isso. Eu não sei. Tá vendo aí? Aham. Vai para lá. Vai montar para cá. É mesmo. Ai meu Deus. Fica deitadinho aqui. Nossa. Bom rapaziada. Chegamos já no hotel aqui em registro mano. Hein? O carro ficou bem ali mano. Foi uma viagem muito top. Bem tranquila. Bem de boa. A gente vai pegar nossos quartos agora. Eu acho que o Renato e os meninos do Kavan não chegaram ainda. Eles pararam para comer enquanto a gente seguiu viagem. A gente chegou por volta de umas meio dia alguma coisa agora. Demorou uns 15 minutinhos só porque a gente parou para ir no banheiro. Alguma coisa para abastecer o carro também. Mas eu acho que eles não chegaram ainda. Até porque eles pararam para comer. Eles mandaram no grupo lá que estava comendo. E como a gente comeu pizza. E eu comi dois pedaços. A gente nem parou para comer nem nada. Ali a família já está vendo o quarto que a gente vai ficar. Meus amigos chegamos mano. Até que enfim chegamos no evento. De verdade estou muito empolgado. Mano do céu. A gente só passou lá no hotel para deixar as coisas e tudo mais. Mas é isso mano. Chegamos. Eu acho que o Renato veio direto para o evento. Estou vendo a van ali já. Mano já deve estar aí todo mundo. E eu quero ver o carro mano. Que eu vou correr. Tá ligado? Eu acho que vocês também. Mãe você está ansiosa mãe? Eu estou filha nossa. De verdade? Estou bem contente. Que isso aí Felipão? Eu estou ansioso para ver um carro que você... Nunca andou? É. Um carro novo. E você para? Da hora né? Eu vim rapidão hein. Para você não se atrasar. Tamo junto. Mano. Cheguei bem em cima da hora. A Nath ela ficou lá no hotel rumo a algumas coisas ainda. E ela já já vai vim. Mas como eu estava muito atrasado e já já vai começar os treinos. Mano. Cheguei de Londrina. Já aqui em registro. E velho. Já vamos participar do primeiro treinamento aqui. Com um carro novo. Tá ligado? Vamos chegar aqui e cumprimentar a rapaziada. Ver como que está o evento. Se eu não me engano rapaziada. O evento vai ser liberado para o público. Apenas 40%. Mas já é um grande avanço né. Porque das últimas vezes nunca pode ser liberado ao público. Agora está podendo liberar 40%. E mano. Já já vai tudo se normalizar. E mano. Estou muito feliz. Se é louco. Rapaziada. Já estou entrando aqui na pista. Porque eu cheguei bem na hora do briefing dos pilotos mano. Os caras estão bem ali ó. Mano. Está todo mundo já andando pela pista. Sabendo como que vai ser o traçado. E eu estou atrasado. Nossa mano. Estou um pouco sem voz. Acho que é porque eu acordei um pouco cedo. Hoje está meio frio. Mas mano. Cheguei velho. Olha os caras explicando lá. Dando as aulas. Olha as dicas. O Eric Mendes deve estar ali. O Renato também. O Marcio Cabeça. Todo mundo mano. Todo mundo do Drift já está ali. Eu acho que mano. Todo mundo que chegou hoje para o treino. Está aqui hoje. Vamos ver quem está aqui. De piloto. De amigo. Mano. Vamos para o Drift. Que agora está empolgado. Você é louco. Drift show mano. O bagulho é sensacional. De verdade. Rapaziada. Estava prestando atenção aqui. Professor Marcio Cabeça. Chegou né. Já vai ver os detalhes da pista. É. Agora mano. Vamos pegar os detalhezinhos da pista. Mano. Você é louco. O cara está explicando tudinho. Ficou da hora antes. Agora é contramão né. Porque essa pista era sentido anti-horário. Fiquei sabendo. Agora ficou ao contrário. A lançada vai ser ali. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Que carro você vai correr. Fiquei sabendo que é um carro secreto. É. Esse carro secreto aí. Já pensou. Meu amigo. Vai ficar legal. Ó. Vou falar uma verdade para você. Eu estou com um carro rapaziada. Brabíssimo. Não é o meu. Já falando de novo. Não é o meu. Véi. Estou empolgado. Que hora você vai começar os treinos? Uma hora. Já já. Chegou uma hora. Cheguei bem na hora. Londrina. Vim direto. Só passei no hotel e deixei a minha mochila e vim. Chegou na hora. Só com a barra. Capacete. Já era. Acelera. Ó mano. Todo mundo aqui. Precisa atenção. E vendo onde que é a pista. Tem que passar carro de trás isso daqui. Você é louco mano. Vai ser nervoso. Olha o Renato. Olha o Renato ali ó. Bigorne não. E aí. Como que você está? Só na boa? E aí. Só na boa? De boa. E aí negro. Como que você está? Só na boa? Negro. Cheguei. Cheguei. E aí. Chegou faz tempo? Chegou faz tempo? Rapaz. Aqui ó. Só o C tá de blusa. Não. Cheguei agora. Mano do céu. Tá aluno hein. E acabou. Aí deixa... Ô Sérgio. Essa neve. A neve que tá na pista vai atrapalhar a gente? Ah eu não sei cara. Eu tô preocupado. Essa neve pode atrapalhar a gente. Um pouco. Tá rosa né. Top demais. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Homem. Vai desgraça. Vai arrebentar todo mundo. Então o que que acontece? Que ele é mal. Que ele é mal. Que ele é mal. Quando ele vai voltar pro boxe, lado esquerdo volta pro boxe. Não entra aqui então. Aqui não. Aqui tá isolado. Lá pra sair do boxe é a mesma coisa. Meu. É... Quem for pra pista desce. Entendeu? Entra pra direita e vai embora. Tem um lugar que tá dividido. Tem um trato. Entendeu? Deixou? Lá a gente tá acertado ainda. Mas deve só ficar mais... Tá top então. Nós temos que entrar por aqui daí né. Hein? O Ericão, cadê meu carro? Você viu que ficou bonito, né? Não, ninguém viu ainda nos meus vídeos. Só eu vi. Nossa, que ficou louco, mano. Mano, de verdade, o carro do Renato tá aqui sendo lavadinho, polidinho aqui, ó. E o meu carro eu vou ter que correr com carro secreto agora, eu vou correr com o Chevette. Chevetão? Sim, mano. Ô, quando que meu carro vai ficar pra Altevez? Ó, nós temos uns quatro anos. Tá louco? Tá brincando. Ó, o seu carro vem da Ventura segunda-feira. Tá pronto que tu mandei os vídeos lá, que vocês vão ver logo. Sim, sim, eu já vou mostrar. Rapaziada, meu carro já tá quase ficando pronto. Na verdade, ficou pronto. A frente, tubular, igual o do Renato, que é o projeto semelhante. O motor a gente já colocou as peças esperando chegar nos Estados Unidos, que vai ser o... Sim, mó caro. Vai ser o Rojão. É o Stroker que nós falamos. Sim. E, mano, eu quero tentar pra próxima Ultimate. Se as peças chegarem lá durante os Estados Unidos, o carro tá pronto. Só dependo das peças pra pôr o motor no lugar. Top. Gabarito, tá? Cê vai ver lá no Zé. Mano, ó o Zé do Renato, rapaziada. Tá bonito, mano. Tá nervoso. Mano, vai ficar bala. Da hora. Vai ficar mais forte. Mais forte? O meu é forjado. O meu é forjado. E aqui é os pilotos. Ah, já vi você, já. E aí, Vitão? É você que eu queria falar. Calvi. Tchau, mano, narguinha. Mano, acabei de chegar, rapaziada. Tem camarote aqui agora. Pô, porque o... É, que driftou? Tchau. Tchau. Camarim, pai. Camarim. É, mano. Ó, eu tenho que falar com o Sérgio. O Sérgio, rapaziada, ele é o cara que vai me emprestar, mano. Ele vai me alugar um carro. Mano, é um carro secreto que eu... Mano, ele falou que não vai me falar. Tipo assim, o Sérgio, pra quem não sabe, rapaziada. Ele tem vários carros de drift. Ele, tipo assim, organiza a Drift Show. A Drift Show é tudo dele. Ele é rico, milionário. Mas conta ou não conta? Por quê? Não, não. A gente viu o seu carro já. Você já viu? Ele já falou? Ele não fala pra mim, mano. Não, ele não vai falar. Mas é zica. Mano, de verdade. Ele tem que falar pra mim qual carro que é. Eu falo pra você, rapaziada, que é um carro secreto. Que eu não sei, tá ligado? Você não sabe. Então, mano, eu tô... Você tá ansioso? Eu tô ansioso. Tipo assim... Eu sei a cor do carro. Sério? Qual que é a cor do carro? Verde. Verde? Nossa. É mentira, né? Verde não. Ah, mas não sei. Juro. Não faço ideia. Mano, eu quero até falar aqui nesse vídeo que o Sérgio lhe dá a oportunidade pra quem quer aprender a fazer Drift. Ele aluga o carro, tá ligado? Igual eu. Tô sem carro, mano. Mas eu, tipo, quero participar do evento. Ele vai lá e aluga o carro pra mim. Ele é o mesmo cara que alugou o carro pro Renan no evento passado, tá ligado? Sim, sim. Um Zê Preto. Mano, aquele Zê é nervoso, nervoso. E o Renan vai correr de novo. Cadê o Renan? O Renan não chegou ainda. Não chegou ainda? Não. Acho que tá almoçando. Ah, então... Daqui a pouco vai liberar os treinos. Mano, tô ansioso. Aluguei um carro pra minha família, mano. Um maravilhoso foi top, tá ligado? E aqui, né? Tá todo mundo junto. Eu vou chamar minha família pra vir pra cá. Já já nasce aqui também. Mano, tô feliz. Então é isso, rapaziada. Aluguei um carro de 7 lugares pra minha família vir no evento. Espero que ocorra tudo bem, mano. Tomara que a gente pegue um pódio aí dessa vez. Porque, velho, vou com tudo, mano. Treinei e agora vai ser pra valer. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, vai dar nóis. E fui!